Boa tarde, meus amores. Como é que tá vocês aí do outro lado? Eu tô muito cansado aqui com minhas malas aqui na rodoviária, aqui em Pernambuco. E eu tô muito feliz, gente. Por que que eu tô muito feliz, né? Por três vezes o presidente Bolsonaro ligou pra mim nessa viagem, né? E hoje, a gente retornando pra Brasília, né? O presidente Bolsonaro me ligou hoje, falamos por um bom tempo, mais ou menos cinco minutos, por telefone, chamada de vídeo, né? E falamos muitas coisas nesse momento que a gente tava lá conversando. Eu tava junto com o Tiringa e o Charles, né? Conversamos muito sobre política, né? E no momento dessa ligação, o presidente Bolsonaro me parabenizou pelos vídeos que eu venho fazendo e, principalmente, esses vídeos que a gente fez aqui na transposição, né? Na barragem de Jatia. A gente mostrou... Eu ainda não publiquei, mas eu mostrei aqui a barragem de Jatia fechada, né? As comportas fechadas. E também mostrei... Eu filmei e ainda não postei ainda. Eu vou postar depois. É... Há outras partes dos canais que também está com falta de água, né? Que é lá em Cabró-Bró, Penaforte. Nesse ano de eleição, irmão, o pipoco tá comendo e quem vai sofrer a ponta mais farra, mais fraca, né? Que é justamente o... Que é justamente o povo... O povo nordestino aqui, é... Desses estados Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pena... E... E outros estados aí que... Aonde a transposição passa, né? Pessoal, é... Eu queria que vocês me ajudassem numa coisa. Não tá fácil, né? Essas viagens pra mim, né? A gente tá tendo um gasto muito pesado aí, muito grande. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Essa minha vinda até o Ceará não estava dentro daquilo que eu prometi pra vocês, né? Eu falei pra vocês que eu iria até a Bahia pra fazer a cobertura da... 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 Da chegada ali, da agenda do Bolsonaro e da chegada dele no aeroporto e da agenda da Michelle. E de lá, eu fiquei sabendo que aqui tava sem água. Aí eu pensei comigo, pô, velho, eu vou... Eu vou esticar mais um pouquinho. Eu estiquei, gente, 700 quilômetros até aqui no Ceará. É, até o Ceará. Nesse momento eu tô em Pernambuco, mas eu tô vindo lá do Ceará. E aí o que que acontece? É... Eu vou rodar dois dias, pai, de chão aí, de... São mil... Quase 1.800 quilômetros daqui até Brasília, né? Vai ser dois dias bem cansativo aí de ônibus, de busão, porque as passagens aéreas tá... Morrou. Eu tava olhando lá as passagens aéreas, tava custando 1.700, 2.000 reais e eu não tenho esse dinheiro. Então eu tô voltando pra casa de busão. Então eu preciso muito que vocês me ajudem, porque vai ser dois dias aí na estrada, almoçando, jantando, merendando e a despesa aí. Tem a passagem também que a gente pagou, né? Eu paguei o quê? 300 e uns quebrados aí. Mas é isso daí. É... Eu tô muito feliz. Ah, e quem for ajudar, pessoal, quem for ajudar, anota aí no papel, anota aí no telefone, no número do meu Pix, tá? É 619-8440-6207. Só lembrando, gente, eu não vou dar conta de fazer esse mês mais nenhuma agenda do presidente Bolsonaro, porque eu tô cansado, gente. Não dá pra me pegar mais busão por aí afora. Só vou fazer só o outro mês agora. Eu tô com a agenda dele aqui, que me passou e eu não posso divulgar. Então, o outro mês eu vou estar em vários estados aí, tá bom? Vou estar no Ceará, vou estar em Maceió, vou estar em Aracaju, vou estar em São Luís do Maranhão. Então, pessoal, dá o like aí pro YouTube jogar essa live lá pra frente. Pode ser? Ó, anotem aí o número do meu Pix, pessoal. É 619-8440-6207. Vocês podem anotar? E mandem uma contribuiçãozinha de amor e carinho. Pessoal, qualquer valor serve, gente. 2 reais. Nós temos 500 pessoas aqui, ó. Se cada um mandar 2 reais, eu consigo pagar a minha comida na estrada, meu café da manhã, essas coisas assim, pessoal. Eu não consigo colocar no chat, JH. Quando eu tô com essas lives assim, eu não consigo digitar, colocar no chat, tá bom? Mas anota aí, pessoal. É 619-8440-6207. Ó, é 619-8440-6207. O Ismar, né? Francisco Gordinho, cuida da família. Justamente, eu tô indo pra casa pra tirar um tempo com a família. Eu vou tirar essa semana aí com a família. Vou levar minha família em algum lugar, né? Com os meninos. Então, com muita saudade minha, né? A Rebeca, o Judá, a minha esposa também. Então, eu tô vindo de uma agenda bem intensa. Lá de São Paulo também. Passei oito dias lá em São Paulo, correndo lá atrás do presidente. Tivemos na Paulista também. Então, tem sido bem intenso, tem sido bem cansativo. Mas é bem gratificante, pessoal. Eu já tinha conversado isso com minha esposa, com a Maiara. Eu digo, ó, o próximo ano vai ser bem corrido, vai ser bem intenso. Eu preciso que você me entenda, porque vai ser ano de eleição. Então, o presidente Bolsonaro vai estar em vários lugares do Brasil e a galera vai querer que eu acompanhe. E eu vou estar acompanhando, porque esse é meu trabalho e o povo gosta desse meu trabalho. E é muito bom, pessoal. A gente ter uma pessoa que possa disponibilizar o seu tempo pra levar informação, pra levar notícia em tempo real. Cara, você não faz ideia o tanto de deputados, o tanto de autoridade que mandou mensagem pra mim. Pô, parabéns, seu trabalho tá muito bacana. O presidente Bolsonaro me ligou agora há pouco, conversamos por quase cinco minutos. Quando eu do nada, eu tô aqui de boa, pá! O homem aparece na minha tela. E foi muito importante, cara, receber esse carimbo. Eu vou publicar aqui o vídeo do presidente de Bolsonaro me ligando, entendeu? E ele falando sobre o vídeo, né, lá da barragem de Jatim, porque eu tinha conversado com ele, pessoal, quando a gente tava lá na Bahia, eu disse, presidente, eu não vim só pra cobrir essa sua agenda aqui. Eu descobri agora que a barragem de Jatim já... Eu descobri agora que a barragem de Jatim está com as comportas fechadas desde o dia 22 do mês passado. Então eu tô indo lá pra conferir se é verdade ou não. E aí ele falou assim, ó, vai lá então, grava o vídeo, pega uma parte do vídeo da gente lá, quando a gente inaugurou lá, e joga em cima do seu vídeo e manda pra nossa equipe. Quando foi hoje, sabe o que que aconteceu? O presidente Bolsonaro disparou esse vídeo em tudo que é lugar. O PL Nacional saiu já daí e o vídeo tá viral, viralizado. Ah, vou repetir sim. Anotem aí, pessoal. Ó, anotem o número do meu Pix. 619-84-40-6207, tá bom? É telefone celular. Ah, Francisco, eu não consigo mandar 50 reais. Mande 10, meu amigo. Mande 20, mande 2. Pague um almoço, pague uma janta. Ó, não é só a questão dessa viagem voltando pra trás. É, pra Brasília, né? Pode ser que aconteça alguma agenda inesperada a próxima lá de Brasília e eu queira ir, né? A gente vai usar esse dinheiro pra ir. E eu tenho também, pessoal, eu vou dizer um negócio pra vocês aqui. Eu também preciso comprar meu material lá em casa, cara. Eu acho que vocês precisam me ajudar de forma incondicional. Se tiver alguém aqui que possa todo mês mandar um valor X, eu vou agradecer demais. Tipo, vocês todo mês vão mandar 100 contos pra você, ou todo mês vão mandar 30 contos. Guarda o... Guarda o meu número aí no agenda, no negócio e todo mês faz aquela contribuiçãozinha pra gente já ir contando, entendeu? Eu preciso comprar um celular novo pra mim. Esse aqui, ele tem só 2, 5,5 de memória. Então, eu tenho que fazer o vídeo. Presta atenção, eu tenho que fazer o vídeo e já apagar o vídeo assim que eu postar, porque o espaço... preencho o espaço muito rápido. Então, eu preciso que vocês me ajudem aí, entendeu? Se vocês puderem contribuir de alguma forma aí pra mim poder comprar um celular novo, eu preciso pelo menos de um de 512 ou de 1 tera de memória pra mim poder gravar os vídeos. Ó o Raimond aí. Pô, velho, o Raimond tá aí na live aí. Raimond, meu amigo, eu te agradeço demais, cara. O Raimond, o Juliano, que me deu suporte aqui em Serra Talhada. Pô, velho, eu queria que todo mundo aqui que tá no chat agora agradecesse o Raimond, tá bom? Ele tá comentando aí agora. Raimond, coloca o número do nosso Pix aqui no chat pra galera seguir a tua mensagem, tá bom? E quem puder, pessoal, me ajuda a comprar esse celular e eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu vou atrás de um iPhone. Deus é eles, meu amigo, que Deus te abençoe. Eu vou atrás de um iPhone, um iPhone dos bons. E é por conta, não é por conta de luxo não, tá, gente? Vocês que me acompanham sabem que eu não tenho esse negócio não. É por conta da qualidade da imagem do iPhone. Quando eu entrego essa imagem pra vocês, eu vejo aí, vocês piram do outro lado. Então, e ele é caro, gente. Ele vai custar em torno de 10 conto, entendeu? Então, a gente precisa se esforçar ao máximo pra gente comprar esse material. E depois a gente tem que comprar uma mesa de som, né? A gente tem que comprar também lá pra casa um computador novo. A gente tem que montar o estúdio do Chiquinho, cara. O Bolsonaro tá vindo aqui no nosso canal a qualquer momento. Ele pode tá vindo aqui no nosso canal, gente. E aí a gente tem que receber ele num ambiente bem bacana, entendeu? O Deus é eles tá aí, ó. Ó, quem puder agora se tornar membro. Você ajuda muito quando você se torna membro, quando você manda um superchat. É... Entendeu? Tá aí, a galera sabe. O iPhone... Não existe imagem melhor do que a do iPhone, cara. Pode... Você pode me dizer, ah, mas o celular fulano e tal. Não tem, cara. Não tem. Tá? Tá aí, o Deus é eles tá vendo aí. Hoje, na verdade, hoje eu preciso mais ou menos disso daí. Eu tenho que juntar durante um ano uns 40 contos pra montar o meu podcastzinho, o meu... Não o podcast, o meu escritóriozinho ali. Pra quando eu quiser levar alguém pra entrevistar, pra fazer alguma coisa nesse sentido, é... Vocês me entendem. Vocês sabem o que eu tô falando. O pessoal tá tudo doido agora aqui perguntando se eu vou pra posse do Donald Trump. Pra mim é difícil ir. Então, é... Isso aqui é outra coisa que a gente vai ter que ver depois. Porque eu tô vendo que tem muita galera querendo que o Chiquinho vá cobrir a posse do Donald Trump. Porque vai uma comitiva muito louca daqui de Brasília. E são projetos futuros. Mas hoje, no momento, eu preciso da sua contribuição pra gente retornar pra Brasília, comprar o nosso materialzinho aqui. Então, quem puder contribuir com o Chiquinho. Todo mundo sabe aí que o Chiquinho hoje, o Francisco, é o único maranhense que anda na cola do presidente Bolsonaro pra cima e pra baixo mostrando. Eu lembro quando eu tava lá na mesa com o presidente Bolsonaro, né? Chegou um deputado e disse assim, cara, as tuas redes sociais nunca caiu. Aí eu disse assim, cara, graças a Deus não. Mas eu acho que é pelo fato de eu não bater no Supremo, de eu não bater no TSE, de eu não tocar no nome do ministro lá de Brasília. Aí o Bolsonaro disse assim, claro, cara. Fica na tua aí. O seu trabalho tá muito bom. A gente te entende perfeitamente. E você é muito mais útil pra mim e pra direita aqui fora do que lá dentro. O seu teto é de vidro. Então, você não vai suportar a pressão que eu suporto aqui. Então, fica na tua. Faz o teu trabalho. Tá dando certo. E meu amigo voa. Então, é... Quando ele falou isso aí pra mim, eu digo, pronto, velho. Eu tô no caminho certo. A minha ideia tá certa. Meu plano tá certo. E vamos lá. Bola pra frente. Ai, Jesus. Por falar em isso, Cristal, o presidente Bolsonaro perguntou se... Se eu ia me candidatar, né, pelo Maranhão esse ano. E não dá tempo, né, pessoal. Eu teria que ter meu título... Eu teria que ter transferido meu título um ano antes, né, lá pro Maranhão. Mas eu vejo que o Bolsonaro tá bem interessado nessa questão. O Raimond... Ó. Vocês lembram que o Bolsonaro me deu a medalha dos três is? Quem lembra aí? Quem lembra? Vocês lembram? O Raimond botou mil conto. A medalha. O celular tá descarregando, gente. Puta merda. Ih, descomerce. Por que que... E o meu ônibus tá chegando aqui já. Aí, o que que acontece? Ele botou mil reais, cara. Eu falei, Raimond, cê sabe que eu gosto de você muito. Eu lhe daria, com todo carinho, essa medalha, cara. Mas a questão é que quem me deu foi o Bolsonaro, cara. E eu sinto que se eu der pra alguém, é... O Bolsonaro falou assim pra mim, né? O Bolsonaro falou assim pra mim. Francisco, eu só dou essa medalha pra alguém quando eu vejo que ela realmente merece. E você, eu tenho visto a sua luta. Cara, quando ele falou isso daí, ele praticamente me quebrou, né? Ele falou que me acompanha há muito tempo. Então, eu digo, pô, velho, que legal. Tamo junto. E aí, eu falei pro Raimond. Eu digo, Raimond, assim que eu falar com ele de novo, eu vou falar de ti pra ele. Eu vou falar dessa situação tua. Aí, quando foi hoje, quando ele ligou pra mim, né? Eu tô ao vivo, gente. Nesse momento, que hora é que é agora aí? Bota no chat aí. Tô ao vivo aqui no YouTube. Dá o like, pessoal. O like é importante. Só pra você ver que eu tô ao vivo. Obrigado, Emerson Teixeira. Vai, coloca a hora aí, que eu vou dizer a hora aqui. Porque eu não consigo ver a hora aqui no meu telefone. 3 e 26 em Fortaleza. 15 e 26, 15 e 26. Cristal tá falando aqui. Então, estamos ao vivo, tá bom? Ó, pra quem tá pedindo o número do nosso Pix, vou repetir novamente, tá? Nesse momento, eu tô em Salgueiro, Rosa. Aqui em Pernambuco. Anotem aí o número do meu Pix, tá? 619-8440-6207. Em Alagoas, 3 e 26. Ó, anotem aí, ó. 619-8440-6207. Ó, eu vou tá em Maceió, vou tá em Aracaju, Sergipe, vou tá em São Luís e vou tá em Fortaleza. Próximo mês. Então, vocês têm que ficar ligado, porque eu vou tá nesses lugares aí o próximo mês, tá? E vou tá, eu vou ligar pro presidente Bolsonaro, vou falar pra ele que eu quero tá junto da comitiva dele lá. Quero entrar em onde ele entrar e vai ser muito louco. Só em Portugal, às 18h27. Aí em Portugal, né? Graças a Deus, o André Ventura, né? Ganhou aí para presidente de Portugal. Correta a informação? Ah, gente. Ganhei aqui uns presentes aqui, né? É, conversei hoje com o Tiringa e com o Charles, aqui em Serra Talhada. Me recebeu muito bem na casa dele. Um abraço aí para a Barra do Corda do Maranhão, minha terra, tá bom? Ó, quem puder, gente. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho que dá pra gente comprar esse iPhone, cara. Vocês me conhecem há muito tempo. Verdade? Vocês me conhecem há muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, jamais... Vocês nunca me viram aqui eu jogar na desonestidade com vocês. Eu sempre fui honesto com vocês. Então, dá pra nós comprar esse equipamento, se possível, agora, se for possível. É só cada... Ah, vamos supor, ele é 10 conto. Nós temos 1.600 pessoas. Vamos supor que aqui a gente encontre 100 pessoas, cada uma dando 100 reais. A gente... Mas se a gente não tiver essas 100 pessoas, quem for entrando depois, vai dando 10, vai dando 20, até o próximo mês a gente comprar essa onça. Pode ser? Então, quem puder, nesse momento agora, só quem pode. Quem não puder, manda 2, manda 10, manda 15, manda 20. Mas quem puder agora. 100 reais. Que aí, até o próximo mês, na agenda de abril, eu já vou estar com ele pra me produzir as imagens filé pra vocês. Não, assim, ó. Ó, mil pessoas com 10 reais. Pronto. Fechou. A Luciana falou aqui, ó. Nós temos 1.700. Se cada um mandar 10 reais, fechou, meu filho. Nós compram. E o materialzão chega pra vocês, que o Chiquinho manda mesmo o material. Só o meu baúzão tá encostando aqui. Tá encostando. Então, tire um tempinho aí, vai lá. Pô, vou ajudar esse moleque. Ó, eu tô queimado do sol aqui, ó. Tudo queimado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá tudo queimado. Aqui o sol, meu amigo, é de lascar. Quem é aqui do Nordeste sabe. Mas eu tô muito feliz, eu tô muito contente. E eu queria agradecer a vocês, cara. Vocês têm sido uma peça fundamental pra que esse encontro entre o Bolsonaro e o Francisco acontecesse. Pra que esse encontro e o Francisco acontecesse. Foi muito importante esse encontro. Eu vi que o Bolsonaro tava bem ansioso. Eu acho que ele tava mais ansioso do que eu pra esse encontro. Porque ele me ligou três vezes, cara. No dia lá. Tão perguntando aqui qual que é o Pix, né. É 619-8440-6207. Tá na descrição dessa live aqui, ó. Tá na descrição dessa live aqui, ó. Pessoal, torne-se membro agora aqui do nosso canal. Vamos ver se a gente consegue dez membros agora. Dez. Dez membros. Acho que a gente consegue dez membros. E aí, cara. Eu tentei encontrar ele de dia lá. E ligou, e ligou, e ligou. Aí depois, quando foi no outro dia, ligou de novo. Francisco, vem almoçar comigo. Eu jantei com ele num dia. No dia seguinte, almocei com ele. E quando foi hoje, ele já ligou de novo. Eu acho que é pelo fato de eu ser nordestino. Deu ser do Maranhão. Ó. Eu nunca esperava. Olha aí, na descrição, Jussara, tá o número do Pix. Eu nunca imaginei na minha vida, cara. Nunca, nunca, nunca. Isso foi uma surpresa das grandes. Cadê, cara? Deixa eu ver se eu acho o medalhão aqui, ó. Tá socado aqui em algum lugar, velho. Tá aqui, ó. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ganhar isso aqui do Bolsonaro. Ó. Nunca. Isso aqui não foi só eu que ganhei. Isso aqui foi vocês, cara. É... Celular, tá bom, Altair? É... É 619-8440-6207. É telefone celular. Cara, quando ele falou isso aqui, ele me quebrou no meio. Ele disse assim, Francisco, essa medalha... E detalhe, ó. Essa motocicleta aqui, eu participei. No Maranhão, só tem uma pessoa que tem esse medalhão. Essa motocicleta aqui foi lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Vocês lembram dela? Mais de um milhão de pessoas nessa motocicleta aqui, ó. Sim, eu vou pro Mato Grosso, cara. Eu vou pro Mato Grosso. O... O pessoal tá tudo doido, querendo que eu vá pro Mato Grosso. E a gente tá organizando pra mim ir lá pro Mato Grosso. Ó, só pra você ver como é que é as coisas, ó. Esse aqui é pra dor nas costas, a coluna. É um tal de dor flex, alguma coisa assim. Esse aqui é paracetemol. Ó, não é que eu tô ferrado do nosso corpo. Porque a gente passa o dia todinho em pé, mano. É o dia todinho em pé, caminhando assim pra baixo e as costas vai pro pau. Tá bom, pessoal? Mas é isso daí, gente. Eu tô feliz demais. Muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Obrigado aí, pessoal, que tá fazendo o Pix. Aí, o pessoal tá mandando aí, ó. Jorge mandou dez contos. Valeu de verdade, coração. Que Deus abençoe. Pessoal, precisamos de dez membros aqui agora. Se torne membro agora. Quero ver o pessoal se tornando membro aqui pra ajudar o meu trabalho. Bora lá? Agora, vai lá. Clica aí no botão de seja membro. E eu quero mandar um abraço pra você. De que lugar do Brasil você me acompanha? De que lugar do Brasil? A Jussara, né? Repete o Pix. 619-84-40-6207. Ulisses, lá do DF. Um abraço aí, pessoal do DF. Tamo junto. Sidney de Terezinha, no Piauí. Uberaba, Minas Gerais. Amarli. Maria do Ceará. Caraca, agora. Londrina, no Paraná. Curitiba. Vlog do Lisboa. Cara, tá aqui. Que legal. Tamo junto. Muito obrigado, vlog. Eu passei no seu canal ontem, né? Foi muito bacana, tá bom? Tô aqui. Na Rodolfiara aqui, ó. Aguardando meu busão. Aguardando meu busão. pra voltar pra Brasília, meu amigo. Tamo junto. Então, muito obrigado aí, viu, gente? Que Deus abençoe. Lisboa lá de São Paulo. Nos assistindo aí também. E... E é isso daí, pessoal. Bora lá. Se torne membro do canal pra ajudar o Chiquinho. Fortaleça o trabalho do Chiquinho. Pessoal de Açailândia do Maranhão. Que legal. Tamo junto. Eu vou estar por aí outro mês, viu? São Luís do Maranhão. Quero ver se meus conterrâneos gostam do Chiquinho de verdade. Apareçam por lá. Tire foto com o Chiquinho. Poste nas redes. Marque o Chiquinho, tá bom? O Maranhão... O Maranhão tem uma página que é de direita. O Maranhão tem uma página que é de direita. A página do Chiquinho. Ei, Lisboa. Apagaram o Bolsonaro, minha amiga. Ele inventou agora que... Chico do Maranhão. De porra, velho. Tá me chamando de Chico do Maranhão. Hoje, quando ele ligou pra mim. Fala, Chico. É o Chico do Maranhão. Porque ficou na cabeça dele, né? De tanto eu falar pra ele. Manda um abraço pro Maranhão, Bolsonaro. Eu vou abrir uma página com o nome Chico do Maranhão. Lá no Facebook. Vai ser em homenagem pra ele. Igual o Mozart, né? Eu tava conversando com o Mozart hoje, Lisboa. Aí ele disse assim, né? Pô, Francisco. O Bolsonaro é muito ruim de apelidar os outros, cara. Ele inventou de me apelidar de pau-de-arara. Aí ele abriu uma página no Face por nome pau-de-arara. Eu sei o que é pau-de-arara, mas o Maranhão mandei demais de pau-de-arara. Eu digo, não prestou não, cara. Ele foi inventar de botar meu nome Chico do Maranhão. E a porra vai pegar, porque ele tá chamando direto agora. Ai, meu Deus do céu. Mas é importante isso, pessoal, carinho. Tô nem aí. Chame de Chico do Maranhão. Eu só quero que você lembre do meu nome, meu capitão. Tá bom, gente? Vou esperar sua contribuição. Vou esperar sua ajuda. Eu quero comprar o meu material pra me melhorar ainda mais o meu conteúdo aqui pra vocês. Tá bom? Ó, vou ficando por aqui. E quero agradecer demais. Meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Que Deus abençoe o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus dê uma ótima semana pra vocês aí. Eu tô chegando em Brasília. Chegando em Brasília, eu vou pro Congresso Nacional. Vamos entrevistar os deputados. Vamos acompanhar as comissões. Vamos ficar de olho em tudo. Tá bom? Esse ano vai ser bem agitado na política brasileira. E eu quero estar por dentro de tudo pra atualizar vocês sobre tudo. Tá bom? Me aguardem aí em Cuiabá, que eu vou estar por aí em Cuiabá o próximo mês. No Mato Grosso. Eu acho que é dias... Eu não sei se é 8 e 9 e é 7 e 8. Uma coisa assim. Esse mês, talvez eu não saia mais pra canto nenhum. Porque eu tô bem cansado. Mas o próximo mês vai ser bem corrido. Tá bom? Tchau. Fique com Deus. Ó, anota aí. Pix 61984406207. Qualquer coisa tá na descrição desse vídeo aqui. Falou, meus filhos. Minhas filhinhas. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.